As mudanças da lei incluem melhoria na distribuição dos recursos da conta de desenvolvimento energético CDE, encargo pago na conta de luz e mudança nos leilões de desestatização, para facilitar os processos de venda das distribuidoras da Eletrobras. Também foi vetada a manutenção ou alocação de empregados das distribuidoras que forem privatizadas e a criação do Plano Nacional de Modernização das Redes de Energia Elétrica, por causa dos impactos que poderia trazer para as contas públicas. Outra mudança é que a partir de maio do ano que vem, a administração dos recursos da conta de desenvolvimento energético passa a ser responsabilidade da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, uma associação civil sem fins lucrativos que reúne agentes do setor elétrico. Até então, a gestão dos recursos era responsabilidade da Eletrobras. Esse encargo tem diversas finalidades, mas as cinco principais, poderia citar, ele promove a universalização do uso da energia elétrica no Brasil, ele também serve para custear alguns descontos nas tarifas de alguns consumidores, classes de consumidores, como consumidores de baixa renda, consumidores rurais e irrigantes. Ele serve também, uma função importantíssima, é custear a geração de energia elétrica no norte do Brasil, que ela é basicamente feita com motores a óleo e diesel, que tem um custo muito elevado. Ela também serve para incentivar o uso de fontes alternativas de energia elétrica, como usinas solares, usinas a biomassa e pequenas centrais hidrelétricas e eólicas. Os principais objetivos da nossa administração vão ser dar transparência e agilidade na gestão desses recursos, que é bom que se frise, que eles vêm com uma destinação específica. A Câmara não vai designar quem irá receber ou não. Essa atribuição é do Ministério de Minas e Energia e da Agência Nacional de Energia Elétrica. A Câmara é do Ministério de Minas e da Agência Nacional de Energia.